Senhoras e senhores, senhoras e senhores, estamos numa festa. E a gente veio nessa festa aqui no espaço Manoche, no Jardim Botânico, pra conhecer melhor uma figura que tá onipresente na música popular brasileira, mas que muita gente não sabe. Assim como eu e como o Ramon não sabíamos, a gente tá descobrindo melhor agora. Pois é, a gente veio na festa de lançamento da série O Mago do Pop, que o canal Music Box Brasil fez pra mostrar pras pessoas quem é Lincoln Olivetti. Você já ouviu falar dele? A gente veio aqui gravar um sonoro especial sobre ele. E se você quiser saber mais informações, continua assistindo o nosso vídeo, que a gente entrevistou uma galera bem legal aqui. E assiste a série do canal Music Box Brasil. Vem com a gente que a festa tá boa, a gente tá só na Coca-Cola. Lincoln Olivetti Moreira nasceu em 17 de maio de 1954 e aos 9 anos de idade entrou para a Escola Nacional de Música. Na adolescência, montou um conjunto de baile com seus amigos e após morar nos Estados Unidos e em São Paulo, voltou ao Rio de Janeiro e começou a trabalhar na gravadora CBS. Devido ao grande sucesso de vendas das músicas que ele arranjava, seu nome passou a ser muito requisitado. Nos anos 80, foi contratado pela Som Livre e lá produziu discos de Gal Costa, Gilberto Gil, Tim Maia, Jorge Benjó, Rita Lee, Xuxa, Roberto Carlos, Caetano Veloso... Vixe? É gente que não acaba mais. E durante um tempo, ele chegou a produzir 360 músicas por ano. Ou seja, quase uma música por dia. Com o tempo, Lincoln trabalhou também com artistas que foram surgindo com o passar dos anos. Por exemplo, Sandy Júnior, Ivete Sangalo, Fat Family, Marina Elali e muitos outros. Um de seus últimos trabalhos foi como maestro da banda do programa The Voice Brasil. No dia 13 de janeiro de 2015, Lincoln nos deixou. Mas sua genialidade continua sendo admirada e estudada por músicos mais jovens. E agora, todos os detalhes de sua vida pessoal e profissional estarão registrados na série O Mago do Pop, do canal Music Box Brasil. Quando esse projeto me foi apresentado, através da Luz, do GOMAR, eu fiquei muito feliz. E muito feliz também por... Quando a própria Luz lá disse... Pelo livro ainda estar vivo, sabe? Eu acho que era importante a gente fazer esse registro, essa imagem com ele em vida, infelizmente. Isso não foi possível, mas uma preocupação nossa era que o conteúdo fosse à altura da genialidade desse músico contágio. Meu pai deu algumas entrevistas para a própria série, ele mesmo aparece. Então, depois que ele faleceu, a gente teve um período de luto. E depois que isso foi sanado, a gente continuou lutando pela memória. E também para deixar aí para as próximas e novas gerações, legado, né? Você pode conhecer centenas, assim, até milhares de músicas que meu pai fez, mas você pode não saber que ele tem o dedo naquilo. Então, é importante a gente estar mostrando, né? Qual é a real importância de um produtor musical, de um arranjador de sucesso. E também estar influenciando novas gerações. Isso é muito importante. E você gravou com ele também, né? Eu gravei. A gente gravou, foi em 2011. Eu falei, pai, eu estou lançando uma compilação pela minha agência, pelo selo da minha agência, e eu gostaria de fazer uma intro para esse disco. Então, a gente foi para o estúdio e aquela intro virou música, né? Assim, boba de mim achar que o Lincoln vai fazer uma intro para um disco. Não, vai fazer uma música. Então, a gente fez em parceria, foi incrível. Foram noites em claro com ele, o jeito que ele queria, né? Ali, as noites viradas. E foi maravilhoso. E essa música já está disponível, né? Essa música está disponível desde sexta-feira agora, em todas as plataformas digitais. Então, a série está vindo agora dia 7, no Music Box Brasil. São seis episódios de 25 minutos, que contam um pouquinho da história dele desde o início, desde o primórdio, quando ele nasceu, como ele se inicializou em música, até o dia do falecimento. Você acha que existe música brasileira antes e depois do Lincoln? Olha, sempre tem uma época que pinta um cara muito doido, né? Que pinta um margo. Eu acho que esse período, essa etapa é total do Lincoln, porque a garotada que grava comigo, que toca comigo até hoje, quando fala em Lincoln, quer dizer, quem gosta de som, quem gosta de música, nem só gostar, quem sente, quem vibra com a música, gosta do Lincoln, porque gosta não, venera mesmo, porque é sensibilidade, é verdade. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que devia voltar com mais carga, que está faltando um pouco. Mas é sensibilidade e verdade. Eu queria que você falasse da importância do Lincoln para a música popular brasileira. É, eu acho que a gente falar sobre a música pop, da virada dos anos 70 para os anos 80, e não falar de Lincoln Olivetti, vai ficar um buraco, vai ficar uma lacuna, porque é uma série de hits, são músicas do nível Lança Perfume da Rita Lee, Sossego do Tim Maia, músicas com Jorge Ben, Marcos Valle, Sandra de Sá e por aí vai. Até o apelo infantil que ele teve também, gravou com a Xuxa, 30 Alegria, Balão Mágico. A gente estava dançando ali. É, eu acho que o Lincoln foi muito versátil, ele foi do samba, o Yves Grussell, aquela música famosa do Jorge Ben com o Caetano, o arranjo é dele, uma música infantil como o Thundercats, ele fez um trabalho muito fértil, o álbum Luar com o Gilberto Gil, o grande hit palco, aquele arranjo maravilhoso, o próprio Gil diz que é a música que ele acha o arranjo mais bonito, é palco, né, e é do Lincoln LeVet. E no seu trabalho como DJ, você percebe que quando toca alguma música produzida pelo Lincoln, a galera fica animada? É, porque o Lincoln tem uma tendência muito forte para a pista de dança, né, ele gosta muito do funk, do soul, do R&B, do samba, então ele é um homem que tem muito gingado nos arranjos que ele faz, né, então, assim, todo grande cantor que queria gravar um disco de sucesso, que queria uma marca muito forte nas canções, sempre o contratava, como o Xuxa fez muito isso, né, músicas com beijinhos estalados, é ou não é, músicas com Marque Coisa Boa, né, até na regravação que ela fez, a música é de chocolate, ela voltou a trabalhar com o Lincoln LeVet, desde o primeiro disco do Clube da Criança, né, lá a Bicho de Cor foi a primeira música que o Xuxa fez com o Lincoln, e já ali a gente identifica que tinha uma marca muito pessoal dele, muito forte, né, com os teclados, né. Doce, essa vida é doce, na magia de uma linda canção, quero estar com você. Tem alguma música que você sabe que o Lincoln produziu e que você indica para as pessoas ouvirem que, olha, essa é a assinatura do Lincoln? Ah, ouve em todos os meus discos. Olha, eu não vou dizer uma música, porque eu acho que são muitas, mas eu acho que, assim, o trabalho que ele fez com a Rita Lee, que é a fase mais dançante dela, né, que vai ali de 79 até 83, mais ou menos. Eu indicaria a música Eva, eu acho que é a música que tem um arranjo, ela tem uma coisa misteriosa no arranjo, né, não é uma coisa tão óbvia, ela começa devagar, ela vai se envolvendo aos poucos, é uma música bem que tem um contorno de mistério. Gente, acabou em festa. Tudo que é bom acaba em festa, né? Pois é, e a gente vai encerrando por aqui o nosso vídeo. Dá o like, se inscreve no canal, pesquisem mais sobre o Lincoln, né, João? Isso aí, quanto mais vocês curtem, mais conteúdo a gente traz para vocês. Isso aí, não deixe de assistir a série do canal Music Box Brasil, porque é a nossa música aí que está ficando em evidência, né? Exatamente, MPB é bom pra caramba. Isso aí. Tchau, gente, valeu. Até a próxima, beijo. E aí E aí E aí E aí E aí